Olha, o dia dos namorados é na próxima segunda-feira, né? Quem ainda não comprou precisa planejar o que vai dar para a pessoa amada, já que deixar para a última hora não pode ser um bom negócio, não. E o comércio espera que o amor entre os casais seja traduzido em compras, que as vendas superem o que foi registrado no ano passado, apesar do momento de crise. Romântico à moda antiga, o Anderson deu uma olhada nas opções e já escolheu presente para sua eterna namorada. Como esse ano é uma data especial, está vindo um filho que é um presente, que era na verdade ela que me presenteou, aí eu vou dar um presente que ela queria, que é uma corrente com as quatro meninas e depois uma com um rapazinho nosso que está vindo. Ele faz questão de manter o romantismo mesmo casado. A gente tem que sempre estar comemorando, né? Geralmente a gente sai para jantar e no jantar a gente dá namorado, porque às vezes as pessoas casam e se esquecem. Com a aproximação do dia dos namorados, o comércio entra no clima do romantismo. O setor de confecções está otimista. A gente aguarda aí, na verdade, pelo menos refazer o número que a gente fez ano passado e um pouquinho a mais ainda de crescente para estar continuando aí no mesmo valor de economia. E para fisgar mais clientes, promoções, kits e descontos ganham destaque. Pode comprar uma calça social, pode comprar uma polo e aí ele pode ganhar uma camiseta. Então a gente pode estar montando esses kits aí para o cliente, onde ele vai estar ganhando aí uma série de produtos. O gerente executivo da Câmara dos Dirigentes Logistas de Cuiabá explica que os empresários esperam uma venda maior esse ano. Pós-natal, juntamente com o Dia das Mães, é o principal período de vendas. Então é uma data muito aguardada. Quando a gente compara com o ano anterior, existe sim uma expectativa positiva da gente ter um aumento de 2% até 3%. As floriculturas aproveitam o embalo desde o Dia das Mães e já vão se preparando para o Dia dos Namorados. Seja uma rosa para não deixar o dia passar em branco ou um presente mais elaborado, o que não faltam são opções para presentear a pessoa amada. Cestas de café da manhã, chocolate e várias opções de flores. Tem para todos os gostos e bolsos. A gente monta a cesta, monta o buquê de acordo com o bolso do cliente. Ele não vai sair daqui sem levar um produto. Para dar conta da demanda, o horário de atendimento vai ser estendido a partir dessa sexta-feira. E segue assim no sábado e domingo. O interessante é não deixar para a última hora. Essas pessoas que já são mais adiantadas, que querem chegar no horário, eu falo sempre para que venha o adiantado. Que daí a gente consegue manter esses horários para quem chega primeiro. E para esse final de semana ainda tem o adiantamento da liberação das contas inativas do FGTS. Esse adiantamento da caixa certamente vai ajudar, vai contribuir com o incremento nas vendas do Dia dos Namorados. E você, já escolheu presente para o Dia dos Namorados?